Gente, hoje eu tô sozinha, estou na chácara ainda, e deu problema na hora que eu fui ligar, eu voltei, voltei, espero que tá tudo certo aí, de vez em quando acho que eu vou ter que dar uma sumida pra poder ver se tá tudo bem, mas eu acho que tá, normalmente a gente faz live sempre com alguém ajudando, né, mas hoje não tem ninguém aqui, a gente faz live assim mesmo, vambora? Então, mais uma live mulher antifrágil, essa live foi preparada pra você com muito carinho, com muito amor, porque é o que eu mais quero, é ajudar mulheres, tá chegando um carro aí, acho que alguém vai chegar pra me ajudar, ó. Gente, tô no breu, na porteira, sozinha, sem ninguém, vamos ver quem é? Não dá pra ver, vamos ver quem é? Meu marido chegou? Não, é... é alguém, é o vizinho, e a gente vai fazer assim mesmo, sem problemas nenhum. O que eu quero falar pra vocês é, mandem esta, mandem essa live pra alguém que tá precisando ouvir hoje, esse aviãozinho, tem um aviãozinho aqui, e esse aviãozinho você pode mandar pras pessoas que precisam ouvir, pra se fortalecer, mulheres que precisam se fortalecer, essa live é pra você, eu quero te ajudar, e eu tenho recebido muitos comentários positivos, mas é muitos, não são poucos, não, são muitos comentários, mais do que o normal, eu tô muito feliz, por quê? Porque o meu intuito aqui é ajudar você a crescer, meu intuito é fazer com que você saia dessas lives melhor, tá? Algumas pessoas me perguntaram, e depois, você vai vender alguma coisa? Não, não vou vender nada, não é o meu intuito. Então hoje, nós estamos na 11 de 21, certo? 11 de 21, ainda temos essa semana toda. Gente, lembrando que quinta-feira, a live será lá no Igreja em Chamas, eu vou fazer direto de lá. O que que a Igreja em Chamas? É um evento que nós vamos fazer interdenominacional, online, 100% ao vivo, interdenominacional, 100% online, ao vivo, pra todos, todo mundo que quer que o fogo se acenda no seu interior, tanto pra mulher quanto pra homem. Então essa live de quinta-feira vai ser fenomenal, já tá tudo preparado, eu espero você lá. Então, outra coisa, canal do Telegram, não deixe de entrar no meu canal do Telegram. No meu canal do Telegram, tá o link na bio, algumas pessoas também estão me pedindo qual é o link pra entrar. Lá na página principal do Instagram, tem um abaixo da minha bio, sabe o que é bio? É a descrição que eu coloco. Ali tem um link. Nesse link, você aperta, ele vai te direcionar pra página do Telegram. É um canal exclusivo com conteúdos exclusivos pra você. Vamos lá, gente? Vamos começar hoje? Espero que dê tudo certo. A gente, ó, me ligaram e falaram assim, eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer as lives. E aí ele me ligou e falou assim, Ai, bispo, eu vou pra onde você está, eu tô numa chácara, uma hora de Brasília. É um lugarzinho sagrado que nós temos e eu com as crianças estão de férias. Eu vim pra cá e aqui é perto de Brasília, é uma hora. Então, ontem eu fui pro culto, voltei. Eu vou passar a semana aqui até pra sair um pouco, pra ficar com eles. Pra eles desconectarem um pouco da cidade. E com essa pandemia, a gente não sabe quando nós vamos poder viajar. Então, a gente arruma por perto aqui mesmo. E a gente tem que se virar. Essa é uma das dicas que eu dou pra você. Mulher antifrágil, né? A mulher frágil, o que ela faria? Ai, meu Deus! Eu não vou fazer essa live! E agora? Lucas, eu preciso de você! E o Lucas foi pra cidade hoje, pra Ceilândia, de manhã. Como nós não voltamos ainda, os nossos cultos, ele teve que fazer as gravações dos cultos. Nós estamos fazendo os cultos da Ceilândia, sim. E como quarta-feira não vai ser possível gravar por causa do Igreja em Chamas que nós temos na quinta, a gente teve que mudar nossa agenda. E aí ele passou o dia fora hoje, trabalhando. Foi pra igreja, resolveu um monte de coisa. Fazer os programas que ele tem que fazer. E tá voltando pra cá. Então, gente, vambora. Vamos fazer sozinha. Eu não sou quadrada. Eu aprendi, me falaram o que eu tinha que fazer e deu certo. Então, vamos lá. Quero falar pra vocês... Só é um breu aqui. Às vezes dá um pouco de medo. Se chegar alguém, você não enxerga nada. Mas amém. Deus é comigo. Vamos lá. Live... Vamos lá. Armadilha 2. Lembra que semana passada eu falei pra vocês sobre as armadilhas que elas podem... Elas são responsáveis por nós não andarmos pra frente. Que é o que? Lembra da armadilha? A aprovação de todos. Depender da aprovação de todos é uma armadilha. Hoje eu quero falar da segunda armadilha. Aí depois que eu falei semana passada, eu passei a semana inteira falando sobre isso. Falei sobre as vozes. Quais são as vozes que tentam nos parar, né? Quando você quer ser aprovada por todos, existem vozes que querem nos parar. Que foi a voz da rejeição, voz da comparação, voz da intimidação. Assista essa live. Tá lá no canal do Telegram. Não perca. Vai lá. Entra lá. Tô te falando. Você não vai se arrepender. E vamos lá. Armadilha. Ser perfeita. Ah, essa aqui é boa, hein? Quantas mulheres estão me assistindo aqui que tem síndrome de perfeição? Quantas mulheres? E aí? Você pode... Você concorda comigo? Mulher perfeccionista nunca se sente feliz e realizada com nada que faça. Esse é o problema da mulher. O quê? Qualquer armadilha é ser perfeita. Querida, eu quero dizer pra você. Eu não sou perfeita nem você é perfeita. Às vezes as pessoas olham pra gente, ainda mais que nós somos pessoas públicas, né? Lidamos... É... Temos... Lidamos com pessoas. Temos público e igreja. E você sabe o que é o pior? Quando alguém se decepciona comigo. Quando alguém se decepciona com meu marido. Aí eu viro pra essa pessoa e falo assim, mas vem cá. Você achou que eu era perfeita? Eu não sou perfeita. Sabe? Você precisa entender que isso é uma armadilha. Os seus filhos precisam entender que você não é perfeita. O seu marido precisa entender que você não é perfeita. Você precisa entender que você não é perfeita. Se você não saber que você não é perfeita, se tiver isso aqui no seu interior muito forte, isso é uma armadilha que vai fazer com que você se torne a mulher frágil o resto da sua vida. A mulher perfeita, nem o reconhecimento dos outros é capaz de apaziguar seu anseio por algo que nem ela sabe como conseguir. Você tem assim, ai meu Deus, você já viu pessoas, mulheres, que têm sonhos? Elas vão conquistando os sonhos delas e elas continuam frustradas. Sabe o que é isso? São mulheres que elas são incansáveis. Elas querem, elas precisam ser perfeitas. É exatamente isso que eu digo. Nem o reconhecimento dos outros é capaz de apaziguar seu anseio por algo que ela nem sabe como conseguir. Às vezes ela quer uma casa perfeita. Sabe uma coisa que mulher quer muito? Uma família perfeita. Querida, eu quero dizer pra você, não existe família perfeita. Existe uma família saudável. Eu como psicóloga, terapeuta familiar, nasci num lar esterapeutizado. Minha mãe é psicóloga, minha tia Bispaana é psicóloga. A Silvana, que é praticamente irmã da minha mãe e da minha tia, a sócia delas, psicóloga, que é a minha psicóloga. Minha irmã é psicóloga, as minhas primas são psicólogas. Tem milhões de psicólogas que eu convivo. E eu quero dizer pra você, não existe família perfeita. Se você, sabe igual o príncipe encantado? Não existe aquele príncipe encantado da bela adormecida. Quero dizer pra você que isso é fake news. Isso só é no conto de fada, gente. Gente, não existe homem perfeito, não. Porque quando você casar, quando você começar a namorar, você vai descobrir que seu marido, ele vai fazer número dois. Que seu marido vai soltar pum em você. Vamos falar aqui a verdade? É verdade. Seu marido vai acordar com mau hálito. Seu marido vai te ver descabelada. Essa é a verdade. você acha que você vai dar gafe. Você não vai conseguir ser perfeita pro seu marido. Você não vai conseguir ser perfeita pros seus filhos. Por quê? Porque não existe perfeição. A perfeição só depois que você morrer e for pros céus. E isso tá longe. Em nome de Jesus, eu vou cumprir meu propósito aqui na terra. Você também. Você precisa cumprir o seu propósito. Sabe? Não queira ser perfeita se é uma armadilha. Existem pessoas que não conseguem ter um casamento saudável porque elas têm mania de perfeição. Porque elas querem que o marido delas seja aquele homem que ela idealizou no sonho, no livro dos sonhos. Ô, gente! Não existe príncipe encantado. O príncipe encantado não vai, não dá mais no mundo de hoje. Vamos tentar ter um relacionamento saudável igual com seus filhos. Eu tenho mães que me procuram e falam assim Meu Deus, bispa! Eu descobri que meu filho tá na adolescência e fez aquilo, fez assado, falou um palavrão. Meu Deus, ele entrou num site errado. Minha filha, acorda. Chega pro seu filho e conversa. Não destrua o seu filho. Tem mães que pegam, que destroem o filho e que falam Meu Deus, faz escândalo. O menino se sente mal. Eu não tô dizendo que isso é errado. Isso é errado, mas você precisa conversar com ele. Você precisa entender que são fases. Você precisa descobrir quais são as fases que seus filhos vão passar e o seu filho precisa ter você ao seu lado. É igual no casamento. Gente, se vocês perguntarem, bispa, você já fez terapia? Eu já fiz terapia. Já fiz terapia de família. Já fiz terapia sozinha. Hoje eu faço terapia de casal com meu marido. Por que você foi pra terapia? Eu fui pra terapia porque eu quero meu casamento saudável. Não porque eu quero meu casamento perfeito. Eu não fui pra terapia porque eu quero achar que meu casamento é perfeito. Ai, vocês estão... As pessoas têm mania de olhar eu, o Lucas, lá no púlpito, né? Aí tirar foto. Vou falar uma coisa pra vocês. Ainda tem mais. As minhas fotos não têm edição de Photoshop, tá? Eu não faço. Eu odeio isso. a gente não coloca. Acho que só alguns filtros que eu faço, brincando, até nas lives. Hoje mesmo eu tô sem filtro nenhum. Algumas lives eu ponho filtro, outras nem coloco. Principalmente nas fotos. Eu acho isso ridículo. Acho que a gente tem que mostrar quem nós somos. Você tem que mostrar quem você é. Hoje tudo é fake, tudo é dita. Diz que existe... Ah, vamos lá. Essa é boa. Diz que existe um aplicativo que eu nunca consegui usar que você edita você. gente, o que adianta você botar nas fotos você editada? Você não é você. Você olha, aí todo mundo vai ver cara, ele emagreceu, ela tá linda. Meu Deus. E não é você. Para com isso, gente. Você tá querendo enganar quem? Deixa eu contar uma história pra você. Minha mãe e meu pai estavam viajando. Essa história aqui é fantástica. Eles estavam em Milão, eles pegaram um transfer de carro, eles iam pregar na igreja e foram fazer um tour e o cara que... O motorista, né? O guide lá, eles era... Falavam um portunhol e meu pai e minha mãe também falam inglês conversando com eles. Contou que ele teve uma namorada brasileira e essa namorada brasileira ele foi conhecer essa mulher e ele disse que ficou um ano se relacionando ela pela internet e ele falou pro meu pai nossa, ela era linda lá do Rio de Janeiro e papapá, passando o sonho dele ele disse que juntou dinheiro e ele falou eu preciso ir pro Brasil conhecer essa mulher. Beleza, marcaram o encontro chegou no Rio de Janeiro quando ele chegou no Rio de Janeiro que ele chegou no aeroporto que a mulher tava esperando ele ele olhou aí ela falou oi, tudo bem? E aí ele falou não, tudo bem eu sou fulana não, você não é fulana a fulana é essa não, sou eu não era a mesma mulher o cara quase morreu porque era uma mulher completamente diferente não tô dizendo aqui que a mulher é ridículo porque a mulher se vendeu como outra pessoa pra que, gente? sabe o que aconteceu? o cara não ficou com ela o cara falou você me enganou esse engano e olha só as pessoas hoje elas tão enganando as outras por causa da armadilha da perfeição sabe? outro lugar onde o perfeccionista mostra suas garras para as mulheres é no relacionamento como eu acabei de falar se alguma coisa não dá certo com alguém é porque ela não fez o bastante amizades mulheres amizade entre mulheres amigas gente vou falar uma coisa pra você mulher mulher é maravilhoso a mulher não é um bicho fácil de lidar eu sou mulher e eu não sou fácil assim como amiga eu sou engraçada eu me dou muito melhor com o homem eu me relaciono muito melhor tanto que eu sempre tive muito mais amigos homens e mulheres aí vem aquela história ah mas você hoje eu não tenho mais tá? hoje meu amigo é meu marido só tem na verdade eu tenho poucos amigos eu tenho discípulas que eu não me confidencio porque eu acho que a gente precisa aprender a separar eu tenho pessoas a qual eu me confidencio mas toma cuidado porque existem pessoas que querem agradar as amigas pra poder ter o amor delas por quê? você precisa entender isso isso é uma armadilha que tá destruindo gente, tá destruindo adolescentes pega esse aviãozinho aí e manda pra uma mulher que você sabe que tem mania de perfeição que vive nessa armadilha da perfeição que vive querendo ser perfeita perfeita na casa nos afazeres de casa sabe? uma coisa que eu falo pra você é se cuida hoje eu tava conversando com uma discípula minha ela falou assim bispa, tirei uma foto do meu corpo e eu tô em crise porque eu nunca eu não olha meu corpo se destruiu eu não aí ela falou eu relaxei eu parei de cuidar de mim mesma eu parei de fazer dieta eu parei de malhar olha onde chegou aí eu falei pra ela toma a rédea da sua vida volta hoje corta todo o açúcar corta todo o carboidrato dando a dica pra ela come salada e proteína e vai pro aeróbico vai pedalar com o seu marido vai fazer correr vai fazer corda vai fazer você consegue que você já conseguiu uma vez você vai conseguir de novo sabe tipo é exatamente isso sabe o que eu achei super legal que o marido dela virou pra ela e falou assim amor você está assim você não é assim você está e o marido dela lógico ele quer ela linda mas ele falou bispo eu não vou cobrar ela porque eu sei que ela não tá numa fase bem ela veio de um ano muito difícil mas graças a Deus que ela acordou agora ela não é perfeita ela tem que se aceitar ela tem que olhar no espelho e falar eu não tô bem hoje mas eu vou ficar daqui três meses gente uma história pra contar adoro contar a história quando eu tive o Gabriel meu primeiro filho eu engordei nove quilos vou postar uma foto hoje ainda da minha gravidez do Bibi e da gravidez do Davi só pra vocês verem depois eu vou botar nos stories a gravidez do Davi eu engordei nove quilos voltei super rápido só que eu relaxei na academia eu morava em São Paulo todo mundo sabe nessa época quando eu ganhei o Davi tive Davi em São Paulo Davi é paulista e eu não malhava em São Paulo em São Paulo minha vida era muito sedentária eu trabalhava trabalhava fazia faculdade comecei a fazer faculdade de psicologia quando eu voltei pra Brasília eu fiquei grávida do Bibi e eu já fiquei grávida do Bibi muito relaxada e três quilos acima do meu peso é e eu engordei do Bibi 17 quilos eu fiquei enorme eu fui ganhar neném muito maior do que eu era quando eu tive o Gabriel eu tomei uma decisão e eu falei essa não sou eu eu estou assim passaram-se seis meses por causa da amamentação eu não podia fazer exercício podia fazer caminhada leve eu entrei numa dieta quando eu parei de amamentar eu entrei numa dieta e em nove meses eu perdi 15 quilos eu fiquei mais magra do que quando eu engravidei voltei no meu peso atual então as pessoas olham pra mim e falam assim nossa a bispa é magra gente eu pago muito preço quem me conhece na intimidade sabe sabe que eu sou regrada com alimentação sabe que eu malho muito que eu faço exercício isso é uma questão não é nem de beleza é de saúde pra mim eu preciso malhar isso me faz bem me faz dormir bem areja minha cabeça e eu gosto então assim agora se você falar assim bispa ah você quer ser perfeita eu não quero ser perfeita até porque eu não sou perfeita aí na gravidez do Biel eu lembro que o Lucas falou pra mim eu falei eu tô gordinha meu Deus ele falou você está você não é nada contra a gordinha porque aquilo não era o meu peso eu estava 17 quilos a mais estava me incomodando e aí ele falou você está assim por um momento agora você pode tomar a rédea eu lembro muito dele falar isso pra mim e o que eu quero dizer pra você aí você que está com mania de perfeição para porque você não vai conseguir a perfeição nunca a perfeição só quando você for pro céu não existe não tem como nós vamos nós somos falhos mas por isso sabe Jesus morreu na cruz gente Jesus morreu na cruz por nós exatamente porque nós somos falhos porque nós erramos e vamos errar e por causa do sangue dele que nos lavou nos purificou nós tivemos uma segunda oportunidade e é isso que eu quero dizer pra você sabe o que você precisa mulher você precisa se amar sabe você precisa estar cuidado lembra que eu falei semana passada sobre as cinco pessoas que você caminha junto quem são as pessoas que você tem caminhado sabe cuidado com isso essas pessoas estão destruindo você essas pessoas você está falando meu Deus eu descobri que essas pessoas que eu tenho caminhado elas têm botado a minha estima lá embaixo então sai fora dessas pessoas sabe estejam perto de pessoas que comemoram com você suas vitórias estejam perto de pessoas que falem a verdade pra você não esteja perto de pessoas que tudo ache lindo porque nem todo mundo vai achar você lindo o tempo todo elas vão falar olha não gostei disso não concordo com isso mas tudo bem elas estão falando a verdade surge olha a armadilha da perfeição se surge um conflito no relacionamento supõe que a culpa é dela todo problema de relacionamento a culpa é sua tudo gente essa aqui parece muito com o vítima a mulher perfeita que entra nessa armadilha da perfeição ela se torna muito vítima é o que eu falei ontem na live com o Lucas não assistiu minha live com o Lucas ontem mantém a distância vai lá no canal do telegram mantém a distância aonde que está lá no Lucas lá no no Instagram do Lucas do meu marido Lucas com Outbox você vai entrar no link da bio lá vai te levar para esse canal a live está lá entra e assiste vítima vitimismo coitadinha não é ninguém olha é horrível não seja coitadinha seja uma mulher autêntica seja você sabe se acontece alguma coisa está com problema no relacionamento com seus filhos você está com problema no relacionamento com seus chefes na sua equipe de trabalho ei em vez de você botar a culpa no mundo em vez de você culpar alguém porque você está com esse problema de relacionamento ou você achar que é você que é perfeita culpa você mesma senta e analisa peraí peraí calma se estão falando se três pessoas presta bastante atenção se três pessoas falaram a mesma coisa de você três e essas pessoas são pessoas próximas são pessoas que te amam analisa porque pode ser verdade agora se essas três pessoas que falaram de você são pessoas que nem te conhecem que não convivem com você que te viram uma vez na vida tudo bem mas se você três pessoas que convivem com você que te amam falaram a mesma coisa analisa porque elas querem o seu bem e deixa eu falar uma coisa pra você se você está tendo conflito no seu trabalho na sua equipe de trabalho se autoanalise o que você pode mudar o que está errado alguma coisa tem gente calma não é o fim do mundo vamos lá nossa o tempo passou aqui que eu estou nem falei nada vamos lá essa armadilha é movidas pela síndrome do perfeccionismo elas se esforçam mais e dão mais do que recebem a síndrome do perfeccionismo em vez de tentar ser perfeita a mulher pode ser solidária olha só em vez de você tentar ser perfeita você pode ser carinhosa solidária firme comprometida e aceitar o seu papel no mundo vamos repetir em vez de você tentar ser perfeita mulher não existe mulher perfeita como eu disse pra você não existe mulher maravilha não existe aquilo ali é um filme que seria um sonho mas não existe gente gente eu descobri que eu era mulher maravilha no meu casamento em algumas situações eu vou falar pra você é tão bom quando você descobre que você não é mulher maravilha e aí sabe o que vai acontecer seu marido vai cuidar de você você sabia que está acontecendo isso comigo o Lucas cuida de mim olha é uma coisa assim tem hora que eu falo até eu agradeço a Deus todo dia eu falo Senhor muito obrigada porque tem umas coisas assim que eu nunca tinha deixado ele cuidar sabe porque que ele está cuidando agora aí eu falei esses dias eu virei pra ele e falei assim nossa você mudou tanto ele falou não você que me deixou eu sempre tentei eu sempre tentei cuidar de você mas você nunca deixou a Priscila e é verdade sabe eu tô por quê? porque eu descobri que eu não sou mulher maravilha que eu não tenho que ser perfeita que eu vou saber o meu lugar até onde que eu posso ir ok? movidas pela síndrome vamos repetir isso aqui movidas pela síndrome do perfeccionismo elas se esforçam mais e dão mais do que recebem em vez de tentar ser perfeita então em vez de você tentar ser perfeita você vai ser solidária carinhosa firme comprometida e finalmente aceitar seu papel no mundo e você não é perfeita eu não sou perfeita você não é perfeita cumpra o seu propósito qual é o seu propósito? eu quero falar pra você Deus tem um propósito na sua vida sabe a família em qual você nasceu você nasceu com um propósito você nasceu pra cumprir deixa eu falar uma coisa pra você no trabalho em que você está Deus tem um propósito aí não acho que você tá aí errado não Deus tem um propósito pergunta pra ele qual é todos nós temos um propósito em todos os lugares que nós estamos se Deus abriu a porta pra nós estarmos ali é porque Deus tem um propósito você precisa entender isso sabe? você tem que entender para de sai dessa armadilha do vitimismo sai da armadilha da perfeição vamos lá síndrome do perfeccionismo eu tenho sete minutos pra dar aqui vai dar tempo gente deixa eu ver se tá tudo bem que eu tô aqui agoniada peraí tá? tá tudo bem eu tô agoniada não consigo não tem ninguém vendo falando pra mim se tá tudo bem tá tudo bem deu tudo certo vamos lá síndrome do perfeccionismo 1 tirania dos deveres tirania dos devos devo melhorar sabe o que é isso? síndrome vamos lá quais são os sintomas do perfeccionismo 1 tirania dos deveres devia ter feito melhor devo ser capaz de melhorar tudo devo devo tirania dos devos legal esse né? o perfeccionista tá sempre achando que devia melhorar esse é um dos uma das características da síndrome do perfeccionismo sempre sempre tem que melhorar nunca tá bom nunca tá bom sempre insatisfeita cuidado dois autodepreciação por carregar a sensação de que ainda não fez como deveria o perfeccionista nunca está satisfeito e por isso carrega sempre uma imagem negativa de si o perfeccionista alguém chegando aqui o perfeccionista não é aqui de novo vou na vizinho já fiquei olhando mas tá tudo certo o perfeccionista está vamos lá autodepreciação dois por carregar a sensação de que ainda não fez como deveria o perfeccionista nunca está satisfeito por isso por isso carrega sempre uma imagem negativa de si ai gente é muito ruim isso imagina você tem sempre uma imagem negativa de você sempre o pior sempre o pior sempre o pior para com isso chega o que chama autodepreciação terceiro ansiedade é uma das é um dos sintomas do perfeccionismo ansiedade como consequência da autodepreciação o perfeccionista desenvolve uma tremenda ansiedade e condenação conhece pessoas extremamente ansiosas perfeccionistas o perfeccionista é ansioso porque ele quer ter controle de tudo e o perfeccionista não tem controle de tudo impossível eu já sofri muito disso crise de ansiedade sabe o pessoas que tem ansiedade desenvolve crise de ansiedade do nada pode olhar se elas não estão com a síndrome do perfeccionismo principalmente você mulher isso aqui é uma excelente autoanálise eu vou fazer se você estiver me assistindo vamos fazer no final um desafio em cima disso aqui para fazer um teste para botar lá no canal do Telegram isso aqui é super importante quatro raiva é um outro sintoma por tudo isso começa a se formar até de forma imperceptível dentro do seu coração uma espécie de rancor um ressentimento contra deveres e pessoas principalmente contra aqueles que na sua avaliação fazem melhor do que ele começa a formar dentro de você um sentimento de mágoa um sentimento de raiva um sentimento de ódio tipo por que gente porque você não consegue aceitar que nada nada está bom para você acaba que você começa a gerar raiva ódio gente pelo amor de Deus chega dá um ponto final nisso chega para você tem que decidir chega isso não faz parte de mim amém isso não faz parte de mim isso não pode te destruir e o 5 ponto 5 negação percebendo que algo ops percebendo que algo estava inevitavelmente errado o perfeccionista começa a negar a raiva e todos os sentimentos que lhe incomodam aí isso é pior de tudo você nunca aceita que você é você não aceita as pessoas como eu disse para você as pessoas vão falar para você as pessoas vão falar para você coisas que você não gosta você vai as pessoas vão falar para você olha isso que você fez não é legal olha não gostei olha você podia ter feito assim por que que te incomoda tanto quando alguém chega para você e fala assim olha não gostei não ficou legal gente eu já contei para vocês eu sou uma péssima cozinheira não sou uma cozinheira de mão cheia só sei fazer risoto e bolo de cenoura que eu aprendi esses dias é verdade eu faço suco mas eu não sou uma boa cozinheira não tenho dom não tenho talento e os meus filhos falam isso e aí eu vou ficar mal eu sei minhas qualidades eu sei que sou uma mãe maravilhosa eu sei que eu faço tudo com amor com carinho e eu graças a Deus casei com um homem que sabe cozinhar glória a Deus aleluia eu vi o meu clamor e meu esposo cozinha sabe tipo eu vou para a cozinha até faço as coisas aí eles falam assim mãe não está legal e aí eu vou ficar mal tipo eu tenho que entender que eu não tenho não consigo vou puxar meus cabelos vou me matar vou me revoltar sabe o que acontece muitas pessoas entram numa vibe ruim tipo o mundo mudou porque o filho chega para ele e fala assim a sua comida não estava legal sabe sem ofender é um direito dele deixa ele falar ele expressou sabe agora quem tem que ter estrutura para escutar sou eu porque senão gente que mulher é essa mulher frágil né o filho falou que você cozinha mal ela desmontou uma semana de cama sabia que existem pessoas assim sabia que existem pessoas e essas pessoas elas estão estão aqui ó presas na armadilha da perfeição porque alguém falou algo dela e ela tem que ser perfeita é o fim do mundo isso não pode sabe você precisa tomar a rédea da sua vida você precisa sabe identificar isso eu vou botar esse teste vou fazer esse teste vou colocar lá no canal do telegram vai lá sabe se você não se você não viu a live da semana passada eu falei a semana inteira sobre outra armadilha entra e assiste que completa essa nosso tempo encerrou já são 19 só falta um minuto e eu quero encerrar por aqui eu fiz com muito carinho tô fazendo com muito carinho vocês veem que hoje as condições não estão melhores né fiquei aqui meio perdida no início porque quando você não tem controle do lugar mas deu certo saiu isso aqui é importante né gente então ó fica com Deus vamos tirar a fotinha você quer tirar a foto pode tirar a foto aí vou fazer uma pose aqui assim ó tô brincando gente é tira a foto me marca posta e amanhã nós estaremos juntas 18 e 27 ah tem um convite pra hoje à noite hoje à noite tem uma live lá no Arena Jovem Oficial assiste lá ativa o lembrete do meu stories que é com o João Mendes que é o cara do marketing digital ele vai dar dicas você que gosta da internet que quer alavancar seu negócio seu ministério tudo você não pode perder tá bom fica com Deus até amanhã 18 e 27 tchau não tchau Obrigado.